A justiça afastou duas diretoras de uma entidade que acolhe crianças e adolescentes no município de Patrocínio Paulista e Ipuan depois de denúncia de exploração sexual e uso de drogas. Como é que pode um negócio desse, gente? Me dá o Cássio aqui, deixa eu conversar com ele pra gente entender isso melhor. Cássio, boa noite pra você. Como e quando isso aconteceu? Que barbaridade, hein? É verdade, viu, Pagliane? Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Esse caso aconteceu entre junho e agosto deste ano em uma entidade que presta serviços de apoio pra crianças na cidade de Patrocínio Paulista. Essa ação foi movida pelo Ministério Público de Patrocínio Paulista. Pagliane, segundo as informações, as investigações concluíram que durante o período em que morou na entidade, uma adolescente foi diariamente submetida à exploração sexual para manter seu vício em crack. Segundo as informações Pagliane do Ministério Público, nas dependências da entidade, ela produzia conteúdo sexual e pornográfico expondo a si mesma e também a outras crianças por meio da internet. Ainda de acordo com o promotor que moveu a ação, o doutor Túlio Rosa, os profissionais do local não adotaram qualquer cautela para impedir a indevida exposição das imagens dos acolhidos. Sendo que uma das cuidadoras não só permitia a entrada de drogas no local, como fazia uso de substância na companhia da adolescente. Além disso, Pagliane, uma das dirigentes da instituição de acolhimento, ela contrariou todas as recomendações técnicas em relação à adolescente e levou a menina à festa do peão de Patrocínio Paulista. De lá, Pagliane, a jovem fugiu e acabou sendo espancada no meio da rua por algumas rivais. A diretora ainda fez contatos com o traficante, com quem a adolescente mantinha relação de dependência e divulgou informações sigilosas sobre investigações em andamento na promotoria. Pela decisão, Pagliane, os envolvidos ficam impedidos de participar em qualquer chamamento ou procedimento licitatório relativo a serviços envolvendo crianças e adolescentes na comarca de Patrocínio Paulista. Já a entidade teve a sua inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente suspensa, ficando vetada em novos cadastros ou repasses de valores públicos até o julgamento definitivo desse processo. Apesar de ser uma entidade privada, Pagliane, o Centro Educacional prestava serviço público de acolhimento e atendia cerca de 10 crianças e adolescentes. Assim que o Ministério Público indicou as investigações, a Prefeitura de Patrocínio Paulista foi informada e o promotor articulou com o município para que, assim que a Justiça expedisse a liminar, a Prefeitura já tinha contratado uma nova entidade para assumir esse serviço que era prestado. A Prefeitura também, Pagliane, de Patrocínio Paulista, diz que já tomou todas as medidas administrativas para a substituição da empresa prestadora de serviço e também o processo segue em sigilo de justiça. As diretoras afastadas não foram encontradas, Pagliane, até agora para comentar esse caso. A entidade Sonho de Criança também possui outras unidades na região, em Cristais Paulista e também em Restinga. Como são outros municípios e outras diretorias, a gestão dessas unidades não estão envolvidas no processo. Porém, o Ministério Público de Franca foi notificado sobre a situação e deve acompanhar também, bem de perto, esse caso. Julio Pagliari. Ô, Cassio, eu estou indignado e eu acho que quem está em casa deve estar, assim, de queixo caído, porque como você pode ter uma instituição que está lá para proteger, para amparar essas crianças, esses adolescentes, eles são tirados da família e olha que para tirar da família precisa ser algo bem grave. E aí, o que que acontece? A justiça entende que nessas condições, quando a criança corre o risco ou o adolescente, eles são tirados da família, são colocados em entidades que têm que zelar pelo que a família não faz. Ou seja, segurança, acolhimento, amor, né? Enfim, tentar o máximo possível para que essas crianças ou adolescentes se sintam acolhidos e confortáveis. Aí você vai para um lugar como esse, aí você tem duas diretoras que abusam dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, com exploração sexual e uso de droga, gente. Você vai me desculpar. Ô, Cassio, nós vamos acompanhar essa história aí, porque a promotoria afastou, mas essas duas tinham que ser presas.